No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um cheesecake de baunilha. Essa receita de cheesecake é a mais leve que eu faço atualmente. E nessa receita eu utilizo aquele cream cheese caseiro que eu já ensinei aqui no canal. E se você quiser ver o vídeo anterior, você pode conferir o link que tá aqui na descrição desse vídeo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como fazer essa receita de cheesecake que fica uma delícia e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro nós vamos fazer a base do nosso cheesecake. Em uma sacola de plástico nós vamos colocar biscoitos pra poder fazer a nossa base. Eu gosto de usar aquela sacola que fecha bem porque assim conforme a gente for amassando pra fazer a nossa base não vai fugindo. Aqui eu tenho 15 biscoitos na sacola de plástico que vai dar pra fazer uma base de uma forma de 20cm. A gente vai quebrar todos os nossos biscoitos até virar uma farofinha. E depois que virar essa farofinha a gente vai colocar aí uma tigela de vidro. Então nós vamos acrescentar 100ml de manteiga derretida aqui. Como tinha que derreter a manteiga eu aproveitei pra clarificar ela também. E então a gente vai mexer bem até misturar tudo. Depois na nossa forma de 20cm você pode forrar o fundo ou só passar uma manteiguinha na lateral. E então a gente vai colocar a nossa farofa de biscoito com a manteiga. E aqui você pode apertar bem, pode ser com um copo, com alguma tigelinha ou com uma espátula mesmo. Pra poder ficar tudo da mesma altura. E nisso a gente vai levar a nossa base na geladeira por uma hora enquanto a gente prepara o nosso recheio. E em uma outra tigela nós vamos colocar cerca de 280ml de creme de leite. Juntamente com 100g de açúcar fit. E vamos bater bem. Pra isso é importante você utilizar uma batedeira. Depois a gente acrescenta 500g do nosso creme cheese caseiro. E uma colher de chá de essência de baunilha. E a gente vai bater tudo novamente até combinar todos os ingredientes juntos. Depois que tudo estiver bem batido, então a gente vai colocar em cima da nossa base. Depois você só precisa nivelar o topo. E decorar da forma que você quiser. E então é só levar a geladeira de um dia para o outro. Ou por pelo menos 7 horas. Se você colocar no freezer, pode servir em 4 horas também. Como esse cheesecake é sem cozinhar, ele fica um pouco mais cremoso que o cheesecake tradicional. Porque não vai ovo. E aqui está o nosso cheesecake prontinho. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo também. Até o próximo episódio e tchau, tchau!